Campinas com mais carinho, está na hora de mudar. 55 é a do nosso, eu vou votar. Estão andando todos os maios da cidade e estamos olhando tudo. Campinas quer posse, prefeito. Campinas quer posse, prefeito. A gente deixa a situação do jeito que está ou tenta mudar. O bombo desses anos do Jonas realmente é uma majestão. Quem se dispõe a querer ser prefeito da cidade tem a obrigação de ouvir todo mundo. Nós estamos leves, nós estamos com o coração muito tranquilo, porque a gente vem com o verdadeiro discurso da mudança. Meu candidato é o Arthur Orson. 5, 3, 2, 1.